Neste sábado, a partir das 20h, aqui no palco natalino do supermercado Irmãos Gonçalves, na Praça de Alimentação, a equipe e o grupo da Associação Prepararte irá apresentar o musical de Natal, Som da Vida. Estamos aqui com o pastor Amos Heller. Pastor, fala pra gente um pouquinho desse musical, desse grupo, e também da atração que as pessoas terão nesse sábado. Exatamente. Como nós temos esse espaço aqui, que é um espaço maravilhoso na cidade, e nós, como associação, a Prepararte, já vem oferecendo pra cidade o musical de Natal desde o ano de 2012. Todo ano nós temos feito já o musical de Natal. E exatamente nesse local aqui, nós vamos estar no próximo sábado, às 20h, fazendo musical de Natal, Som da Vida, com a nossa orquestra, que tem esse nome, inclusive, a nossa orquestra Som da Vida. Vai ser algo, assim, especial. Nós estamos mesmo convidando a cidade pra estar aqui, num momento muito especial, com a orquestra tocando músicas natalinas, algumas músicas são temas de filmes relacionados também ao Natal. Enfim, Som da Vida é o que nós queremos oferecer pra toda a cidade, nesse sábado, às 20h. Esse grupo da orquestra, nós temos ele formado desde criança até pessoas adultas. O nosso objetivo como associação, ele é sempre de atingir mais crianças e adolescentes. Mas, na orquestra, ela daí tem a faixa etária bem ampla. E, desde criança, nós temos pessoas, temos criança lá com 11, 12 anos, e nos instrumentos, violino, flauta, também saxofone, trombone, trompete, todos os instrumentos de sopro e de corda. E nós vamos estar aqui pra oferecer essa orquestra, que ela é mesclada com várias idades e vários instrumentos. A Prepararte é uma associação sem fins lucrativos. Nós temos trabalhado já desde 2006, e nós temos servido, na verdade, a população. Nós começamos com um grupo pequeno de pessoas auxiliando no ensino, mas já desde o primeiro ano tivemos um grupo grande de alunos, porque é tudo gratuito e nós temos a estrutura, os instrumentos. Então, como a gente oferece os instrumentos para o aprendizado, aí as pessoas, elas agregam, elas vêm mais fácil para esse aprendizado. Nós trabalhamos hoje nas escolas, ensinando violão, teclado, vamos iniciar a partir do ano que vem com ukulele, e todos os nossos projetos, eles são dessa mesma forma, com os nossos instrumentos e com uma equipe que nós temos hoje, nós temos uma equipe hoje de quase 20 pessoas voluntárias, oferecendo esse ensino de música às crianças e adolescentes. E também temos a orquestra, que ela faz, então, esse trabalho de apresentações, de musicais. Por ano que vem, inclusive, nós temos aí já marcado três musicais, que vai ser o musical da Páscoa e um outro musical, no meio do ano, que nós vamos fazer com músicas clássicas gospel, mais conhecida de todos, e também no final do ano, depois, o nosso musical de Natal. Nós, na verdade, temos a nossa diretoria formada a partir da Igreja Avivamento Bíblico. Nós iniciamos ali e nós temos a nossa diretoria dali. Mas a Prepararte, ela é aberta para toda a sociedade e nós temos vaga lá para todas as pessoas.